Música Boa tarde Alvaro Boa tarde Léo, boa tarde São Felipe News Estamos aqui na entrada da cidade fazendo um procedimento de bloqueio junto com o prefeito, junto com a nossa equipe de saúde realmente conscientizando aos visitantes que possam chegar na nossa cidade que não é o momento de nós estarmos indo e voltando e a gente está identificando um por um, fazendo esse bloqueio mesmo e verificando o que é que está vindo fazer na cidade se for para abastecer algum estabelecimento, farmácia, como passou algum carro ele tem que nos informar o horário de retorno se for fazer alguma outra atividade tem que nos informar se for ficar na cidade, nós estamos identificando o endereço dele que vai ficar com seu telefone e tudo e orientando que fique por 14 dias em quarentena porque não podemos admitir que a população que não seja São Felipe seja misturada com outras populações que aí o contágio do vírus é fatal, né e nós estamos fazendo todo esse trabalho para que esse vírus tenha uma ampliação uma explosão ao ponto de chegar uma pandemia maior no nosso município, né hoje nós estamos com três casos notificados não temos nenhum caso confirmado o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde afirma essa situação então estamos tomando todas as medidas possíveis, né nós sabemos todos e todos sabem também que uma situação dessa é uma situação de guerra nós estamos aí enfrentando um vírus invisível um vírus que está na pessoa que a pessoa não demonstra que está então todo o cuidado é necessário, né todo mundo está vendo a imprensa falar todo mundo está vendo as redes sociais falar o que deve se fazer o isolamento desse momento é o remédio todos se isolarem em suas residências e dizer que a Secretaria Municipal de Saúde vem adotando as medidas necessárias dentro do possível, né nós vamos ficar com 100% porque vai chegar um ponto se a população não nos ajudar vai chegar um ponto que nenhum município o Estado e o Governo Federal não vai ter condição de ter condições suficientes para dar suporte na área de saúde, né os leitos que tem é insuficiente os médicos que nós temos são insuficientes as equipes de saúde que nós temos são suficientes no Brasil então por isso que as providências estão sendo todas tomadas do isolamento social para que essa pandemia não aumente é tipo uma explosão em nosso país, né aqui deixo também claro que o nosso hospital nós estamos aí nos preparando dentro do possível nós estamos lá com dois leitos um com aparelho respiratório e o outro com suporte e Deus queira que não haja necessidade de utilizar mas se tiver a necessidade nós estamos com essa adaptação mínima porque nós somos um município pequeno como tantos outros que estão aí com essa dor de cabeça sem saber o que fazer se essa pandemia se estender então essa é a dica nós temos feito muitas reuniões com nossas equipes de saúde nos postos de saúde na unidade de saúde da família com todos os enfermeiros capacitando os técnicos, os agentes de saúde toda a nossa rede de saúde está sendo de uma certa forma treinada para que a gente possa receber possíveis pessoas com suspeitas notificando dentro do do regulamento do Ministério da Saúde e da CESAB quero aqui dizer que a coordenação da vigilância epidemiológica está fazendo o seu papel tudo dentro das normas e agora cabe a população fazer sua parte e a parte da população é o maior remédio é o isolamento social então mais uma vez peço a todos que estão nos ouvindo fique no isolamento social evite estar na rua proteja as pessoas que você gosta não se misturando com outras nada de bar aberto com som alto o prefeito já já decretou já tem dois decretos três decretos municipais o prefeito está preocupado com a população e a todo momento ele vem fazendo ações fez na feira no sábado hoje está aqui conosco aqui na entrada da cidade então isso demonstra que a gestão municipal do município de São Felipe o secretário de saúde e toda a sua equipe está preocupada com essa situação porém nós estamos muito limitados muito limitados mesmo para o problema que a situação do nosso país está convivendo é que eu quero pedir a vocês que orem por nossos profissionais de saúde esses profissionais que vão estar na linha de frente enfrentando toda essa situação eles que vão realmente não poder estar ausentes muitos profissionais vão poder estar ausentes como já estão ficando em casa mas os profissionais de saúde vão ser realmente não digo os heróis mas vão ser os anjos da guarda de toda a população então peço a todos que olhem olhem por nós secretário hoje a gente vê como é difícil ser um secretário de saúde principalmente no município que não tem muito recurso então eu queria pedir o senhor então falasse um pouco como é hoje assumir diante desse vírus que hoje não tem um remédio para a cura Léo eu sempre colocava que ser secretário de saúde é um sacerdócio podemos dizer é um servidor diferenciado porque as demandas são todas de urgência e de emergência ainda mais agora com a situação de uma pandemia dessa isso aí pegou todos de surpresas e a gente não tem como realmente estar 100% organizado não vai ter organização por mais que a gente faça a gente está vendo os esforços do governo do estado os esforços da prefeitura de Salvador os esforços das prefeituras dos municípios mas diante do quadro é impossível nós estarmos 100% organizados haja vista só para ter uma ideia a vocês nós estamos faltando insumos medicamentos álcool gel isso não existe mais nas distribuidoras nós estamos faltando máscaras eu estou o que com essa aqui mas está faltando já aí é preocupante a gente sabe que na próxima semana ou até no final de semana eu não sei como vai ser o nosso o nosso funcionamento com os profissionais sem o EPI necessário eu fico lamentando essa situação mas sem poder fazer nada porque a gente está tentando comprar a gente não consegue porque distribuidoras não tem estamos aí fazendo outros contatos até com distribuidoras de outros estados São Paulo está o maior problema não tem material então a gente não sabe onde vai para isso o governo do estado divulgou que vai estar disponibilizando uma parte desse material na outra semana no final de semana na outra semana eu não sei que essa quantidade que eles vão disponibilizar vai ser suficiente então é preocupante e isso agonia muito a nós profissionais na área de saúde agonia muito a gestão municipal e digo a você Léo eu estou precisamente dormindo às 2h30 da manhã assim como o prefeito a gente troca muita ideia pela noite a preocupação dele e a preocupação nossa porque quando eu chego em casa nós temos que olhar todas as atualizações do Ministério da Saúde todas as atualizações da SESAB para que a gente fatos novos a gente possa implantar no município e assim ainda responder muitas demandas centenas de pessoas que mandam questionamentos para tirar suas dúvidas nossos munícipes que às vezes estão muito assustados com essa toda situação então é difícil ser secretário de saúde no normal imagine uma situação dessa Léo Encerrando aqui esse bate-papo com o secretário de saúde Alvaro Neymar queremos desejar boa sorte ele e toda a sua equipe nesse momento difícil que o mundo inteiro vive principalmente São Felipe também uma cidade pequena com poucos recursos e ele tiver algo para concentrar aí que ele possa então estar falando para o nosso internato acrescentar que nós estamos criando um grupo intersetorial de crise do coronavírus no nosso município esse grupo vai estar presente o prefeito representante de todas as secretarias do município além do representante das secretarias esse grupo vai constar com representantes do sindicato de trabalhadores rurais de São Felipe vai contar também com representantes da polícia militar vai contar também com a presença de um representante da associação comercial industrial de São Felipe com o objetivo o objetivo esse de reunir de reunir para que a gente tenha tomada de decisões de planejamento ao enfrentamento do coronavírus e enfim a gente fazer tudo que está ao alcance junto com a sociedade civil organizada compartilhando todas as nossas informações atualizadas da real situação mesmo do quadro do coronavírus aqui no nosso município e dizer a todos aqui que nós agradecemos também a polícia militar que está aqui presente nos dando apoio a polícia civil que está aqui dando apoio também a gente a executar esse serviço realmente somos nós servidores públicos que temos que estar diretamente expostos a essa situação para que a gente consiga minimizar essa situação com isolamento social mais uma vez eu peço a todos para que a gente tenha bons dias o mais breve possível tudo isso vai passar a gente coloca para a população que Salvador hoje e o secretário de saúde do estado revelou que na Bahia o gráfico que estava direcionado para o pior já está se desenhando com a positividade devido ao isolamento que está se fazendo então isso é muito importante e aí a gente reforça São Felipe vamos fazer nossa parte não vamos ficar em bares a bebida alcoólica que estiver bebendo saibam todos que baixa a imunidade então evite a bebida alcoólica não fique nas ruas enfim fique em casa esse é o melhor remédio que Deus nos proteja e vamos caminhando fazendo o possível para vocês tchau